O momento histórico que hoje vivemos em nosso país convida-nos a uma profunda reflexão acerca dos atuais decisões do Estado, ante o possível desenvolvimento da política econômica que vem sendo por nós adotada. Não resta dúvida de que o Brasil experimenta grandes avanços sociais e que temos empreendido grande esforço para nos destacarmos no cenário internacional, no sentido de nos tornarmos mais competitivos, estabilizarmos nossa moeda e consolidarmos merecidamente, enfim, com uma verdadeira potência mundial. Contudo, não resta dúvida também sobre a complexidade dos enormes desafios que se colocam à nossa frente, sobretudo no que concerne as dificuldades, devemos, com o julgado binômio, infração e câmbio, um contexto em que nossas contas públicas se revelam à beira do descontrole, com a inchaça da máquina administrativa e o extraordinário aumento dos gastos do governo federal, somado, mas infarçável, artificialidade, quase sempre escaboteada pela maquiagem contábil e pela manipulação dos resultados. Não há como negar que o crescimento dos últimos anos só foi possível em razão das grandes conquistas de todos os brasileiros e cerne do plano real, traduzida a principal legado do governo FHC, que consistiu exatamente na triunfalação adequada destes três fatores, equilíbrio das contas públicas, câmbio estável e ausência de infração. Hoje, o que vemos é a disparada de preços batendo em nossa porta. A grande verdade é que, desde o início do governo Dilma Rousseff, a inflação nunca esteve abaixo do centro da meta estipulada pelo Banco Central, que é de 4,5%. A devastadora perda de poder de compra do CEMED só pelo tomate, que subiu a astraxofera, tampouco pela batata que dobrou seu preço em um ano, muito menos pela cebola, que subiu 80%, ou pelo tradicional prato básico de arroz, feijão, cujo valor se elevou de um terço no mesmo período. A extrema seriedade da situação em que se trata é uma questão pontual. De um aumento isolado, apenas verificado em alguns itens, o que já seria grave. Trace, todavia, de um aumento generalizado, a corroer a previsibilidade e a sustentabilidade de um custo de vida estável que dura apenas conseguimos construir. A devastadora perda, de fato, se revela ao constatarmos que, com o preço atual dos alimentos, de acordo com as estatísticas oficiais, a infração para a população de baixa renda já anda em torno de 13%. Os segmentos de supermercados que vinham sendo próspero na última década já dão sinal de alerta, amargando em fevereiro uma queda nas vendas superior a 2% em comparação ao ano passado. Nem a tão propalada desoneração dos impostos foi capaz de conter a escalada infracionária. Nem aumento dos juros e nem o apeto do crédito foram suficientes para reverter a crítica situação com que nós confrontamos. Neste momento, a opinião pública já começa a olhar o futuro com desconfiança e incerteza. Isto porque, neste momento, paira sobre nós a real ameaça em que se confirmou dos regimes populistas, como as nossas vizinhas, Argentina e Venezuela, com infração acima de 20%, ao contrário de outros mais austérios como Chile e a Colômbia, onde a taxa não chega a 12%, metade, portanto, que é a nossa. Para encerrar, ilustres colegas, não custa lembrar, meu caro e ilustre senador Mozarino do Convocante, que estamos tendo hoje a satisfação de revê-lo, após alguns dias de licença, nesta Casa. É um prazer a convivência com V. Exª, senador Mozarino do Convocante. Nada distante entre 1964 a 1994, a infração acumulada chegou a mais de mil trilhões por ano, por cento, melhor dizendo. Embora não tenhamos mais espaço para as cifras tão astronômicas, a infração ainda é pior das chagas sociais. Ainda há imposto mais injusto, a imposição mais cruel, principalmente a qualidade de vida dos menos favorecidos. Contra a infração alta não há maquiagem, nem bolsa, nem tutela, nem programa social que dê jeito. Trata-se reconhecidamente de um monstro que, se for debelado com muita responsabilidade e cautela, pode vir a tornar-se indomável. Devemos, portanto, nos precaver. Antes, os sinais de alerta já são evidentes. Competência administrativa, enxugamento da máquina, responsabilidade fiscal, educação, cidadania e trabalho digno para o povo são seguramente ingredientes indispensáveis na nova receita que se há de adotar. Portanto, Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer e mostrar também a minha preocupação em relação à infração em nosso país. Muito obrigado.